Bolsonaro, ainda hoje, com todo esse evento que a gente está tendo aqui, você gravou já alguns vídeos junto da Maura, teve toda essa recepção no aeroporto e a gente está aqui, daqui a pouquinho vai ter um grande evento. Setores da oposição, a Maura, setores governistas no caso, continuam dizendo nas redes sociais que o senhor, que ela não é a sua pré-candidata no Maranhão. Agora, para ficar bem claro, eu quero ver da sua boca, quem é o seu pré-candidato para o governo do Maranhão? Olha, uma boa imagem, vale mais que um milhão de palavras. Pô, você fala mais alguma coisa, pô? Será que eles estão ficando com medo da nossa querida Maura aqui, pô? É bom já ir se acostumando com a nova governadora.